O novo Museu do Tesouro Real abre as suas portas esta quarta-feira em Lisboa com uma das mais importantes coleções mundiais e, segundo o seu diretor, o que de melhor se fez a nível de artes decorativas portuguesas e europeias do século XVI até o século XX. O espaço onde são mostradas as joias da coroa vai abrir 226 anos depois do plano original e seis anos após o início da preparação daquele que hoje se apresenta como um museu único no mundo. Este espólio, composto por símbolos de poder e objetos pessoais de luxo, representam uma das mais importantes coleções mundiais pela sua dimensão, raridade e qualidade e contam a história de Portugal vivida a partir do Palácio Nacional da Ajuda, a Casa dos Últimos Reis de Portugal. E para proteger um espólio desta dimensão a riqueza é necessário um sistema de segurança com vários modelos de redundância que só têm equiparação com os do Banco de Portugal e da Casa da Moeda. Quando o museu de três pisos fecha ao público, a caixa forte também se fecha, tornando o edifício num dos mais seguros da Europa e do mundo. O projeto teve um custo total de 31 milhões de euros, dos quais 4,4 milhões resultaram da indenização pelo roubo de joias em 2002 na Holanda. O turismo de Lisboa entrou com 9 milhões, proveniente de empréstimos e de fundos próprios, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa contribuiu com 18 milhões das taxas turísticas, sendo este o projeto até hoje que recebeu mais financiamento. Já o tesouro ali guardado é de um valor incalculável, sobretudo porque é de um valor inestimável para a história que conta e pode agora ser admirada pelo público.